É, essa história é longa e nem tem data pra acabar. A música Fora do Comum é o centro da polêmica entre o cantor Gustavo Lima e o compositor André Luiz Gonçalves da Silva, conhecido como De Luca. Dois músicos que há 11 anos eram amigos e parceiros. Hoje, brigam na justiça. De Luca move uma ação contra o artista para receber 100% dos direitos autorais da canção, alegando que é o único compositor. Ele pede uma indenização de 20 milhões de reais. A defesa de Gustavo Lima diz que eles escreveram a música juntos e que De Luca recebeu 50% de todo o rendimento dela. O que a gente reclama nessa primeira ação, que é a canção Fora do Comum, é que o autor exclusivo da canção é o De Luca, não o Gustavo. O Gustavo, ele diz que escreveu algum trecho da canção, mas isso é uma inverdade. Esse áudio é a demo, uma primeira versão da música Fora do Comum. Está na voz de De Luca. Não houve alteração da letra da música, que mais tarde foi lançada por Gustavo Lima. Ele, inclusive, abriu o DVD de 2017 com ela. Além da ação de autoria da música, De Luca move um segundo processo por descumprimento de contrato na negociação dessa canção. O advogado de defesa de De Luca anexou nos dois processos uma conversa que eles tiveram em dezembro de 2010. De Luca diz, Logo em seguida, Gustavo oferece sociedade nos rendimentos com as canções, dizendo Amor de Poeta foi lançada, mas Gustavo Lima não repassou os lucros ao De Luca. E as canções Sol e Armadura da Paixão sequer foram gravadas. Houve essas tratativas e a maneira como o De Luca receberia os direitos da exploração da canção seria 50% de outras duas canções do Gustavo. A gente fala de hit ou sucesso. E isso o Gustavo não cumpriu com o combinado. O que nós estamos acusando é que o Gustavo apropriou da música do De Luca. Então, o que o doutor Cláudio alegou é que isso causa um dano na imagem do Gustavo, porque o Gustavo apropriou da música dele. Nesse segundo processo, é pedido 10 milhões de reais. As audiências sobre o caso começaram em 2018. A última foi realizada no dia 10 de maio, na semana passada. Foi uma sessão virtual. Testemunhas foram ouvidas de Luca também. Os advogados de Gustavo Lima ofereceram pagar 50 mil reais, divididos em 10 vezes. Proposta recusada. A Adolfo também pediu para que Gustavo passasse a participar das audiências, já que o cliente dele estava sempre à disposição. Então, eu argumentei para o juiz da causa que se vão ouvir o De Luca, teria que se ouvir o Gustavo. E ele acabou acatando meus argumentos e acabou concedendo esse pedido meu também para que se ouça o Gustavo Lima em audiência. E o juiz da 30ª Vara aceitou o pedido. Os advogados de defesa de Gustavo Lima já saíram da última sessão com a intimação em mãos para que o cantor participe da próxima audiência, marcada para o dia 30 de maio. Se isso não acontecer, o juiz pode dar ganho de causa em favor de De Luca. Ele pode sofrer uma pena, o nosso direito chama de confissão ficta. Significa dizer o seguinte, olha, eu não vou comparecer perante o juiz, porque se eu comparecer ele vai ver a verdade. Então, o juiz já presume que se ele não comparecer, ele estaria fugindo da justiça. Então, ou seja, seria realmente tudo que o De Luca tem alegado seria a verdade. De Luca aguarda o desenrolar dessa história preso. Ele foi acusado de uma tentativa de homicídio em 2014, em Rio Verde. A defesa diz que foi legítima defesa. Ele tocava em barzinhos, né? A profissão dele é música, ele cantava em barzinhos. E teve uma confusão dentro do bar. Uma pessoa achou que ele estava olhando para a esposa dele ou para a namorada dele. Foi agredi-lo. E ele pegou uma faca perto ali da mesa onde ele estava tocando e se defendeu nessa agressão. Enquanto isso, Gustavo continua fazendo shows e sendo nos artistas mais ricos do Brasil. Vem se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi.